Tá, na volta a gente compra, tá? Deixa aí. Tá bom. Mas cê jura que a gente já volta, né? E aí E aí E aí O mito dos dragões já apareceu independentemente em várias culturas E o que todas elas têm em comum é a presença de fósseis Existem diversas culturas de todos os continentes Mesmo o seu contato entre esses povos Eu vou me apegar a só quatro Quatro características básicas Pra se classificar um dragão, tá? Um, que dragão é um termo genérico pra especiações de uma linhagem dracônica, digamos assim Que eles se replicam e se ramificam até ficarem com características únicas de uma raça E a gente poder olhar e dizer Ah, esse dragão veio da linhagem terrestre Ah, esse dragão veio da linhagem espiritual Ou esse dragão veio da linhagem celestial Isso da mesma forma que a gente classifica Vastaias também Essa criatura Vastaias vem da linhagem Otrane Vem da linhagem Vessane Da linhagem Marai Dois Que eles possam cuspir ou assoprar Alguma substância pela boca O mais clássico é fogo, né? Mas dependendo da linhagem Acaba virando água, vento, terra Veneno, sombras Fogo estelar e por aí vai Três Que eles têm uma longevidade eterna, praticamente A ponto deles virarem lendas vivas ao longo das gerações Um dragão milenar é só a maturação de um dragão, tá? Mas a partir dos mil anos ele vai ficar naquele shape pelo resto da eternidade existindo Igual os Vastaias também são eternos E quatro Eles têm um poder e tamanho descomunalmente colossais Um dragão é um evento Não se passa do lado de um dragão e fala que tá tudo bem Você se esconde bem longe e fala depois Eu sobrevivi a um dragão Então, agora sim A gente pode começar a classificar os dragões de Rony Terra E eu vou fazer numa ordem crescente Do menor e mais jovem Até o maior e mais velho Começando, obviamente, pelo dragão bebê de Rony Terra Aqui está ele! A joia mais estrombástica de Camaroar! Euzinho! O Smulder vem de uma linhagem nobre aristocrática Veja você Meu nome é Ignacario Gigantoreno Rex da Espeça Oferentes Mas meu amigo humano me chama de Smulder Nome pomposo pra dragões pomposos Ele vem da linhagem imperial de dragões camavoranos Ele poderia ser o Jarvan V de Demacia, na verdade, né? E fazer parte de uma nova linhagem de meio dragões de Rony Terra, quem sabe? Hã? Por que o cara de armadura tem cheiro de dragão? Mas a real é que ele é só o Kiko dos dragões Aê? Mas a minha mãe trabalha na Riot e ela vai te banir! A lore é mínima, tá? O Goku resume muito bem toda a lore em 5 segundos Há muito tempo, antes da ruína dizimar tudo A família real de Camavor venerava dragões imperiais Como criaturas nobres e poderosas Ou seja, a linhagem do Viego, o reizinho Era tipo os Targaryen de Rony Terra E dominavam a porra toda Então, provavelmente, essa espada que tá no teaser do Smulder É, na verdade, a espada do rei destruído E tem um trecho no livro Ruination Esse trecho poderia muito bem ser encaixado no contexto dos dragões imperiais Seu nome era Santidade Erguida em pleno ar, a espada imensa existia apenas nos salões dos ancestrais A não ser quando convocada pelo legítimo governante de Camavor Ou pelos sacerdotes pro julgamento de um novo soberano Os sacerdotes desses salões dos ancestrais Poderia muito bem ser substituído por dragões Imagina um conselho composto por meia dúzia de seres colossais e divinos Que ajudam a governar desde a primeira rainha da linhagem real de Camavor E eles vêm observando, aconselhando, protegendo e se mantendo leais à coroa de Camavor Através das gerações de reis que passam Humanos são tão esquisitos Uma hora eles são pequenininhos e redondos Depois eles ficam magros e enrugados Eu não fiz vídeo do Smulder porque eu quis ser mais pretencioso aqui nesse vídeo, tá? E falar de todos os dragões ao mesmo tempo Até porque o game design desse dragãozinho é foda pra cacete Porque ele tem todas as características que os dragões de Runeterra tem Então, características dracônicas Ele tem stacks de treinamento dracônico Assim como o Aurelion Sol tem stacks de poeira estelar Ou ainda no Legends of Runeterra quase todos os dragões tem fúria Que destacam ataque e vida Então o Smulder, ele voa feito o Aurelion Sol E cospe fogo como a maioria dos dragões E um detalhe que eu acho muito daora é o Smulder sendo uma criança Ele parece que ele tá brincando de guerrinha no Summoner's Rift Com os minions sendo soldadinhos de brinquedo Enquanto o dragão em miniatura tá ali tocando fogo no parquinho Ouvi dizer que a família real de Kamarar Dava anéis pros meus ancestrais Esses trecos deviam ser gigantões Outro detalhe do Smulder é o executar Feito o buff do dragão ancião Quando ele estaca o Q, o suficiente, vai ganhando mais proficiência em batalha O Q dele acaba evoluindo pra finalizar como dragão ancião praticamente Ah, se não é de comer, por que eles tem um cheiro tão bom? Tanto o Smulder quanto a Shyvana Pode tá entre seus 20 e 30 anos de idade tá Porque a Shyvana não é um dragão Ela é meio dragão Mas não existe a linhagem, a raça de meio dragões em Runeterra Ninguém é como eu Na verdade, ela é um acidente arcano O ladrão que roubou o ovo da dragonesa Eva, a mãe da Shyvana Meio que bugou magicamente a filhote lá dentro do ovo E assim nasceu uma semidragão, digamos assim Parece mais apropriado pra ela, né? Semidragão Uau! Como você ficou tão boa em se fantasiar de humana, Shyvana? Características dracônicas Quatro membros Duas pernas E dois braços que viram asas Ela cospe fogo, o que é básico E ela tem stacks de fúria Que é básico também porque é uma característica comum Aos dragões de Runeterra Toda vez que um dragão mata um alvo Ele fica mais forte Estacando fúria igual a fúria da Shyvana no loozinho O treinamento dracônico do Smulder E a poeira estelar do Assol Dragões terrestres Ah, você é um daqueles dragões elementares? Os dragões terrestres são os dragões elementares Aqueles dragões que spawnam do covil dos dragões Porque eles existem no reino elemental Ou reino terrestre Ou reino material Como eu já falei antes aqui no canal Tem três planos de existência Celestial Espiritual E físico Ou material Ou elemental Então, aí na tela tá classificado Todos os dragões conhecidos Que existem até mil anos Dois mil anos Mais ou menos Óbvio que não tem como calcular A idade exata dos dragões Mas convenhamos que um dragão De trezentos anos E um dragão de seiscentos anos Tá dentro do mesmo shape E com um nível de poderes parecidos Então, bora começar pelo clássico Dragões infernais Onde a gente tem O dragão infernal Queima! Puta! O maior motivo pra Runeterra Ter menos dragões Hoje em dia É porque a alma de um dragão Concede poderes fantásticos Pra quem abate um deles Imagina ganhar Uma força suprema Uma força dracônica Ou potencializar O poder arcano de um mago Ou deixar Um brutamontes Mais resistente Em batalha Um dragão Ou as partes de um dragão Ou um ovo de dragão É valiosíssimo no mercado Justamente Por esse buffy Um dos dragões infernais Mais conhecido de Runeterra É o Cadregrim O infernal Sua chama é fraca Cadregrim Obedeça Ou sofra dragão O Cadregrim É tão poderoso Que ele evoca E lidera Outros dragões Inspirados pela natureza infernal dele Tanto que a habilidade do Cadregrim É bufar Os outros dragões Que lutam com ele Um dragão terrestre? Características dracônicas Seis membros Quatro patas E duas asas E sopro de fogo E no caso particular Do Cadregrim Ele foi possuído Pela nevoa negra E retornou como Cadregrim O destruído Para assombrar Demacia Por isso que eu coloquei um asterisco Aí na classificação Porque tem duas cartas A infernal E o destruído Mostre a que veio Dragão inferior Cospe fogo enfurecido A gente sabe que Um exército inteiro Não é páreo Para um único dragão né? E Noxus Aprendeu da pior forma Que madeira Aço Carne Tudo isso derrete Ao se aproximar da fúria cáustica De um dragão infernal Como o Cospe Fogo Características dracônicas Quatro membros Duas pernas E dois braços Que viram asas E um sopro de fogo Tão poderoso Que queima até o Nexus Como se o fogo dele Fosse fogo de dano verdadeiro Fogo dracônico Dos dragões de vigor tectônico Tem o dragão da montanha Esse pokémon É do tipo pedra voador Obviamente Eu acho esse dragão Muito foda Porque ele se camufla No meio ambiente Rochoso Ali como uma estátua Mesmo Enquanto ele pastoreia As criaturas Ao redor dele Feito um guardião Um gárgula Das ovelhas Características dracônicas Aqueles do Somers of the Rift Com seis membros E no Legends of Runeterra Com quatro membros E formidável Formidável É uma característica De atacar com a vida Ao invés do poder de ataque Realmente Para mostrar a dureza rochosa Que ele tem né Dragão Furioso Dragão da montanha Ou dragão furioso Ambos São naturais de Demacia E pelo ambiente Eu suponho Que ele também Seja de pedra Talvez até possa ser um casal Porque na ilustração Se trata de uma mamãe Perseguindo o pesquisador acadêmico Que roubou um ovo dela Na carta do pesquisador acadêmico Ele anota Draco Murmurationis Averiguei O mistério Período de gestação Desconhecido Movimento recente Dentro da casca O ovo responde ao calor A luz E ao martelo E a gente vê Que esse pesquisador Tá estudando dragões faz tempo já Como ali tem amostras De dragões Ao redor dele E tem mais uma carta O lanchinho do dragão Essa dragonesa furiosa Ela tá dando um rasante Pra devorar os lanchinhos E o lanchinho filhote Que é inocente demais Pra entender o que tá acontecendo Vai ser né Características dracônicas Do dragão furioso Seis membros Escamas grossas Feito rocha E uma precisão de caça Tão acurada Que ele tem desafiador Desafiador é quando você obriga uma carta A lutar contra você Em Shurima Tem os ordamantes corníferos Uma raça que se adaptou Pra viver nas areias Você percebe que ele até parece Um escaravelho Características dracônicas Oito membros Quatro patas E dois pares de asas Que parece de pesouro mesmo Dois chifres Feito pesouro E também uma cauda longa Com uma pinça na ponta Como se fosse um escorpião Além disso Ele invoca enxames de escaravelhos Esse deve ser o sopro Desse dragão adaptado ao deserto Vontade oceânica Tem o dragão do oceano E esse pokémon É água voador Obviamente Você percebeu esses títulos né Poder infernal Vigor tectônico Tem depois Graça do furacão Essas são as runas Que originaram os dragões elementais Eu vou falar melhor delas Na parte do dragão ancião Características dracônicas Seis membros Sendo que as patas São nadadeiras Ele tem um sopro de água Gelras Brânquias E barbatanas Pra ele respirar debaixo d'água Mas tem um outro dragão Que é bem legal também Que é a Cerfisa Flagelo das profundezas Essa dragonesa se adaptou Pra viver nas profundezas E como todo dragão É topo de cadeia alimentar Digamos assim É ele quem invoca E comanda outros dragões marinhos Características dracônicas Duas patas dianteiras Que são usadas como nadadeiras E uma cauda longa Tipo de sereia Uma isca luminosa Igual a Nami das profundezas E esse dragão monstro marinho É provavelmente Uma das maiores criaturas Que existe em Runeterra Porque presta atenção Ali na ilustração dela Que ela coleciona navios Que naufragaram Que ela mesma naufragou na real Como se fosse o tesouro Do covil dela E da vontade oceânica Também tem A Boadir Do gelo preto A Boadir É uma dragonesa De gelo sombrio Tipo Alessandra Não tem muita lore sobre ela Mas como ela tem uma habilidade Parecida com Alessandra Ela invoca E comanda Servos troll congelados Igual Alessandra Ou as duas Selaram pacto juntas Ou Alessandra Corrompeu A Boadir Ou talvez ainda A Boadir Seja Um dragão de gelo verdadeiro Que se adaptou Para trabalhar Com os Pryglacios Características Características Dracônicas Seis membros Sendo que as asas São patágeos Ou seja As asas Tem uma membrana De pele Que se estende Pelas laterais Até as patas traseiras Tipo morcego Graça do furacão Tem o dragão das nuvens Dragões Por serem Répteis Répteis mitológicos Mas répteis Eles precisam Do ambiente Para equilibrar O calor do corpo Aqui no Rio Grande do Sul Por exemplo Tem o termo Lagartear Lagartear no sol É só Aproveitar o sol Ficar no sol Tomar um Sol Lagartear então É fazer igual Os lagartos Para aquecer o corpo deles E o dragão das nuvens Ele tem uma pelagem Isolante térmica Por isso Eles conseguem voar Mais alto Que os outros dragões Porque eles Tancam o frio Das alturas O Empirio Eu acho essa carta Muito bonita Porque esse dragão Ele se camufla Nas nuvens E acaba fazendo parte Da paisagem No céu Empirio Significa Morada Dos deuses No céu Esse dragão É literalmente O céu Características Dracônicas Duas patas dianteiras E uma cauda Bem longa Tipo os dragões Da metodologia oriental Que acabam se fundindo Com as nuvens Dragões das gemas Dócio Esse dragão Vive em Targon Então Ele se adaptou Para aparecer Uma criatura celestial É dito na lore Que na maioria das vezes Os dragões São violentos E transgressores Mas O dragão das gemas É afetuoso E protetor Das famílias E do meio ambiente Características Dracônicas Duas asas plumadas Iguais A de pássaros Um rosto Muito parecido Com aquela cabra E chifres De gemas estelares Alates O imponente É bem parecido Com um grifo Ele vive em Demacia E agora que Demacia Tolera Criaturas mágicas Ele tem um trampo Parecido com a Shyvana Com a Dracoguarda Características Dracônicas Seis membros Bico e asas De Rabinante E ele tem Uma característica De liderança Que bufa Todos os dragões aliados Esse cara é o Cadregrim Das nuvens Digamos assim Matriarca Vigilante E Patriarca Protetor Se trata De um casal Que vive nas florestas De Demacia Mas não nas florestas De Petricita De repente aquela floresta Onde fica a Morgana Sabe? Eu não soube classificar eles Tá? Mas por se tratar De dragões demacianos Como o Alates E o dragão das nuvens Eu classifiquei eles Como dragões das nuvens Também Características dracônicas Seis membros Sendo que as asas Não ficam nas costas E sim nos cotovelos E percebe-se Que eles usam bastante A cauda longa deles Pra se movimentarem Entre as árvores Proeza Hextech O dragão Hextech É o único exemplo Desse tipo Porque se trata De um dragão Que se adaptou A tecnologia de Piltover Características dracônicas Seis membros E um sopro Digital Não sei qual é que é O dragão Quintech Se adaptou Ou foi corrompido Pela alquimia bizarra De Zaal Características dracônicas Seis membros E sopro venenoso Além desses dragões Elementares Ainda tem Os dragões imperiais De Camavor Como Smulder Que eu falei no início Mas tem saúde É isso que importa Todos os dragões Camavoranos Que tem No lol de cartinha Foram corrompidos Pela ruina E só o que sobrou Foram as almas Destruídas deles É o Erastin O desonrado O dragão camavorano E a dracovibora rastejante A princípio Esses três dragões Fazem parte Da prole Da Viboravó Que é citada na lore Do Smulder E da Nila Sendo que a Nila Matou a Viboravó E pelo que eu entendi Ou pelo menos Eu interpretei É que a Viboravó Era tipo Uma Vastaya Shirei Dragão Entende? Assim como o dragão ancião Ela também seria Uma dragonesa anciã Bem dizer Mas agora Bora pros Dragões espirituais O espírito do dragão De Ionia Que se manifesta Através dos monges Da ordem Shodin É o maior exemplo De dragão espiritual Porque não existe ilustração dele Porque ele é Só a alma Ou só a mana Ou só o ki dos monges Então a energia espiritual do dragão Só se manifesta Através das técnicas de luta Mais ou menos Como na Nila O demônio Ashlesh Se manifesta através da água Os dragonitos São manifestações Efêmeras Do espírito do dragão Que ao invés de Eles spawnarem A partir do fogo Eles spawnam A partir da água É basicamente Mais uma técnica de luta Só que conjurada Com meditação Ao invés de Socos e chutes Dracovibora rastejante É mais um primo Ou uma prima Do Smulder Corrompido pela ruina O interessante É que esse É um dos poucos Exemplos de dragão Sem asas O mais legal Desses dragões Camavoranas Corrompidos É ver o quanto Eles já batalharam E acumularam Espadas e machados Pequenininhos Ali fincados No couro Do dragão Dragão zumbi Um clássico de RPG Você deve conhecer Pelo Game of Thrones Portia A peculiar Esse pokémon É do tipo Dragão fada De bandobres Ela pode abrir Portais dimensionais Fazendo um vórtice Com a cauda Características dracônicas Seis membros Sendo que as patinhas Parecem garras De louva-a-deus As asas Parecem de borboleta E tem seis anteninhas De mariposa É um dragão fada Realmente Mas agora Vamos pros dragões Mais antigos De Runeterra Os dragões Celestiais Todos os dragões Terrestres Não possam de imitações Fracas Da minha espécie Os dragões celestiais Seriam Obras cósmicas Que refletem A mente criativa Do primeiro dragão E o primeiro dragão Fez as suas criaturas A imagem E semelhança Dele mesmo Eu sou Bom mesmo É Cada dragão celestial Tem a sua própria Particularidade Rica Em detalhes Como se fossem Manifestações Da alma divina Do forjador Das estrelas Porque Somos todos Poeira das estrelas Você tem mais Propósito Sendo poeira A única coisa Que os dragões Celestiais Tem em comum É a falta de asas Porque eles não precisam De asas Eles voam Magicamente Pela natureza celestial deles Ah e mais uma coisa Todos eles Tem fúria Obviamente Use seu poder Criança Cause medo E por último E mais importante Vamos falar Do dragão mais velho De todos O primeiro Que botou as patas Na superfície De Runeterra O dragão Ancião Mostre a que veio Dragão inferior Se o Aurelion Sol É o deus Dos dragões celestiais O dragão Ancião É o deus Dos dragões Elementais Porque ele tem o poder Das dádivas Dracônicas As runas Que criaram os dragões Terrestres Eu imagino Que as runas Elas sejam como Nascentes Nascentes da realidade O código da matrix Entende? Quanto mais runas Forem descobertas Analisadas E interpretadas Mais poder sobre a realidade Os magos Vão ter E o dragão Ancião Já dominou E manipulou Essas runas Por isso que ele pode fazer O chamado primitivo Para todos os dragões Ouvirem E obedecerem Ao rei dos dragões E o dragão Ancião Seria O primeiro dragão Elemental De Runeterra Mas Ele é também O primeiro dragão Celestial De Runeterra Porque ele é O aspecto Do dragão E o que os aspectos são? Deuses de Targon Só que o dragão Ancião Não tem a sua constelação No céu Como os outros Aspectos tem O que me leva A interpretar Que ele é tipo A Soraka Uma divindade celestial Que abdicou Da sua imortalidade Para encarnar Fisicamente Em Runeterra Por isso O Aurelion Sol É tão cínico Com os dragões terrestres Dragões terrestres Um estudo de constituição Valha Porque foi um outro dragão espacial Que abençoou Runeterra Digamos assim Com uma prole De dragões elementares E a mais fundamental Característica Dracônica Do dragão Ancião É a chama azul Porque azul É a cor mais quente Ou seja Tanto o Arise Quanto o Aurelion Sol Quanto o dragão Ancião Quanto o Jax Ainda vão ter muitas eras pela frente Algumas coisas simplesmente melhoram Com a idade